Olá, sou Fabiola Schelles e eu estou aqui no Ateliê dos Sonhos da Santa Fé para mais um Santa Fé Ensina. E hoje eu vou estar ensinando essa linda flâmula para a gente torcer para o nosso Brasil, que a Copa está chegando e a gente não pode deixar de comemorar e torcer pelo nosso país. Então vamos lá aprender? Vem comigo! Amigo, aqui eu vou estar ensinando como a gente vai fazer para estar passando o termocolante para as letras, só que eu vou ensinar molde de coração só para vocês aprenderem. Aqui eu tenho o termocolante e a gente vai riscar o coração nessa parte que tem mais brilho do papel. Então, eu venho aqui e risco com a minha régua. Aqui. Certo? E agora a gente vai pegar e vai transferir ele para o nosso feltro. Então, eu vou posicionar o feltro com o lado do avesso e vou colocar com o lado do risco para baixo. E a gente vai passar 5 segundos por cima para colar o nosso feltro. E aqui a gente vai cortar o excesso. E vamos esperar dar uma esfriada para a gente poder retirar o nosso papel. E as letrinhas vão ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai retirar a nossa película. E ela vai ficar assim. E a gente agora vai recortar na volta do risco. E aí, esse passo, a gente vai fazer em todas as nossas letras. Aí, eu trouxe elas já adiantada. Aqui eu fiz um coraçãozinho. Só para ensinar como transfere o termocolante para o nosso feltro. E aí, as nossas peças vão ficar assim. Ó, as nossas letrinhas. Certo? E agora a gente vai separar elas aqui para a gente ir para o próximo passo. Aqui, eu cortei com o molde duas vezes no feltro. E a gente vai dar uma colada aqui só mais no centro. Não nas laterais, porque depois a gente vai colar a fita pompom para deixar bem charmoso a nossa franja. Aqui. E vou colar essa parte de baixo aqui. Lembrando de esticar bem. Aqui. Bom, essa parte da nossa flâmula já está pronta. Certo? Agora, a gente vai passar para o nosso coração. Ele é bem simples. A gente vai cortar duas vezes no feltro verde e uma vez no forrobel, deixando meio centímetro a menos do que o nosso coração de feltro. E a gente vai fazer também a colagem. A gente cola o nosso coração de forrobel aqui no feltro, bem no centro. Lembrando que tem que deixar meio centímetro. E agora, a gente vai colar o nosso outro coração para fazer o nosso famoso sanduíche de feltro com forrobel. E ele vai ficar assim. E a gente vai casear toda a volta dele. E ele vai ficar assim. Desse jeito. Todo caseado. Aqui, eu cortei uma vez no molde amarelo e nesse aqui azul com estrelinha. E aqui, a gente vai só colar. Então, a gente vai passar cola em toda a volta do nosso triângulo. E a gente vai colocar aqui no centro do nosso coração. É para formar a bandeira brasileira. Colei aqui no centro. E agora, a gente vai colar esta parte aqui de estrelinhas. Que é o meio da nossa bandeira. É o círculo. Deixa eu pôr mais um pouco de cola. E a gente vai colar aqui na parte de baixo do nosso triângulo. E o nosso coração já ficou pronto. Bem fácil e bem rápido. E aqui, a gente vai reservar também. Agora aqui, a gente vai colar as nossas letras. E o nosso coração. Deixa eu pôr assim. Primeiro, o legal, para não ficar torto, é a gente, antes de colar, a gente posicionar as nossas letras. Tá? Então, vamos lá. A gente vai primeiro, né, marcar as nossas letras. Arrumar direitinho, para depois a gente colar. Então, aqui, ó. Vai primeiro o rumo. O coraçãozinho, a gente centraliza, por enquanto, aqui no meio. E a gente vai colocar o hexa aqui embaixo. Ó, dá sempre ajeitando, para não ficar torto. Por isso que o legal, antes de colar, é ajeitar. E o al é aqui, ó. Bem no meio, debaixo da pontinha do nosso coração. Ajeita tudo. E, para colar, agora, as letras, a gente vai tirar o nosso coração. E aquele papelzinho que a gente tirou do nosso termocolante, eu vou pegar esse aqui, que é maiorzinho. A gente vai, para usar ele como base, em cima das nossas letras. E, agora, a gente vai colar com o ferro, 25 segundos, pausadamente. Aqui. Vai passando em cima de todas as letras. Aqui. Lembrando que o ferro tem que estar na temperatura de algodão. E, sem vapor. Tem que estar a seco. Bom, aqui as nossas letras. De baixo, já estão coladinhas. Certo? Agora, a gente vai na de cima. E, aqui, a gente vai colar a última letra. E, as nossas letras já estão coladas. Aqui, já não solta mais. É bem prático e rápido. Para a gente, agora, colar o nosso coração, eu vou usar cola quente. Então, a gente vai passar a cola quente em toda a volta aqui, na parte de trás do coração. E vamos colar aqui no centro. Pronto. Pronto. A nossa flâmula aqui já ficou pronta. Agora, a gente vai colar uns pomponzinhos, uma fita pompom. Certo? Em toda a nossa volta da flâmula. E, aqui, também, eu vou usar a cola quente. Ó, começando aqui. E a gente vai colando aqui, ó. E a gente vai fazer isso na volta toda. Então, a gente cola embaixo e, depois, passa a cola em cima. Ó, e vai colando toda a voltinha. Ó, colei a parte de baixo. E agora, a gente vai colar a parte de cima. É bem facinho. Por isso que a gente não colou toda a flâmula. Para poder, a gente dá esse acabamento com o pompom. Muito fofo. E a gente tem que torcer para o nosso Brasil ganhar, não é mesmo? E aí, você vai deixar a sua casa linda, para esperar os jogos. Aqui. E agora, aqui. E agora, aqui. Agora, essa parte aqui. E a gente vai dando uma dobradinha aqui no pompom, para ele fazer na nossa voltinha da flâmula. E agora, a última parte. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar uma boa boa vida. E aí, eu vou deixar a sua casa linda, eu vou deixar a sua casa linda. E aí. E tá quase no fim, terminando a nossa flama. Aí, pronto. Aqui a gente corta o excesso. E aqui a parte da nossa flâmula já ficou pronta. Agora, eu peguei aqui um palitinho de churrasco mesmo, tá? Pra gente tá colocando nessa parte aqui de cima. Então, eu vou posicionar. Eu cortei aquela pontinha fina, certo? E a gente vai agora tá posicionando aqui e vamos passar um pouquinho de cola. E agora, a gente vai dobrar essa parte aqui de cima. Que eu colei. E agora, a gente vai passar cola aqui embaixo. Ah, lembrando que aqui, ó, a gente também tem que colar essa parte aqui de cima. Senão, ela fica aberta. Ó, colei aqui também. Agora, a gente vai passar cola aqui e vai colar dobrando a nossa ponta. Aqui, aperta bem. Aqui, eu vou passar mais um pouquinho de cola. E essa parte aqui também já ficou pronta. Agora, pra dar um charme, eu vou ensinar vocês a fazer esses pomponzinhos pra gente colocar aqui na nossa flâmula, pra deixar ela bem charmosa. Aqui, ó, eu tenho a lã. E aqui, a gente tem essa pecinha que chama faz pompom. Então, a gente vai unir as duas partes aqui e a gente vai começar a enrolar a nossa lã em toda a volta aqui. Quanto mais voltinha você der, mais cheinho ele vai ficar. É bem facinho e bem rapidinho de fazer. Se não tiver, dá pra fazer no dedo também, mas dá um trabalho. Então, essa pecinha aqui é muito legal. Agiliza bastante o nosso trabalho. Ó, depois que eu completei toda essa volta, agora, a gente vai passar pro outro lado da peça aqui, ó. A gente vai passar agora pra esse lado aqui, ó. E vamos preencher também toda essa volta aqui. É bem rapidinho e facinho. Preenche bastante pra deixar ele bem gordinho. Aqui lá nos cantinhos e em toda a nossa peça. Aí. Bem facinho. Agora aqui, a gente corta. E aqui a gente vai fechar unindo as duas peças. E a gente vai travar o nosso pininho aqui, ó. Bem facinho também. Ó, travei. E aqui, a gente vai cortar no meinho aqui, ó. A gente vai começar nesse cantinho aqui. E a gente vai cortando toda essa parte aqui, ó. Pra abrir o nosso pompom. Aqui. E esse outro lado aqui, ó. É bem fácil. Corta aqui rapidinho. Aqui, a gente vai cortar um bom pedaço da lã. E agora, a gente vai colocar ela aqui por dentro. E dar a volta e vamos amarrar. Fazendo bastante pressão aqui, ó. Pra deixar bem preso. Então, eu fiz uma volta. Vou dar mais uma voltinha aqui e vou dar mais um nozinho aqui. E o nosso pompom está prontinho. Muito fácil, não é mesmo? Aqui, uma vez. Aqui, uma vez. E duas vezes. Aqui, agora, a gente vai abrir a nossa travinha. Ó, e vai tirar a nossa pecinha. Abrir a trava. E tiro a outra pecinha. E o nosso pompomzinho, ó. Já está pronto. Olha que fofo. Aqui, a gente pega e dá uma paradinha aqui, ó. Nesses que acabam ficando um pouquinho maior. Pra ele ficar bem redondinho. Bem fácil. Aqui. Olha que fofinho que ficou o nosso pompomzinho. E aí, eu fiz nas cores do Brasil. Eu fiz as nossas cores verde e amarelo. Olha que fofo. Aqui. E aqui. Então, antes da gente colocar o nosso pompomzinho, a gente vai pegar uma cordinha. Essa daqui chama cordinha encerada. E a gente vai dar uma, duas, três voltinhas aqui. E vamos dar um nozinho aqui pra prender a cordinha aqui no palito. Ó, dei um nó pra fixar bem, pra não sair. E aqui a gente corta o excesso. E aqui, agora, desse outro lado, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai dar umas duas, três voltas. E vamos amarrar aqui. Uma. Duas. Dá um nozinho pra não soltar. E corta o excesso. E aqui, ó. A flâmula já ficou pronta. E a gente vai amarrar os pompons aqui também. Ela é bem facinho. Por isso que a gente corta um pedaço grande de lã, pra que o pompom fique penduradinho aqui, ó. Dei uma voltinha e vou dar mais uma pra dar um nozinho. Uma. E duas vezes. E a gente também tira esse excesso aqui. E agora, a gente vai amarrar aqui desse lado. Ó. Uma. E duas vezes. Pra não ter problema de escapar. E aqui, a gente também vai cortar o excesso. E a nossa flâmula ficou pronta. Olha que linda que ficou as nossas peças. Pra gente estar comemorando pro nosso país. Terminei a nossa flâmula e eu espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um Santa Fé Ensina de hoje, que tem o tema pra nossa Copa do Mundo. Então, até a próxima vez e um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.